A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Afirmou que a atitude do Iraque constitui não só uma ameaça à região do Golfo Pérsico, como a todo o mundo. O Presidente reafirmou depois os objetivos dos Estados Unidos perante a atual situação no Médio Oriente, nomeadamente a retirada do Kuwait das forças de ocupação iraquianas, o restabelecimento do governo kuwaitiano e a libertação dos cidadãos norte-americanos mantidos como reféns pelo Iraque. Bush afirmou a propósito que não estamos perante uma disputa entre os Estados Unidos e o Iraque, mas sim perante uma afronta do Iraque a praticamente todo o mundo. Em Bagdad, entretanto, o ministro iraquiano da Informação confirmou em entrevista a uma cadeia de televisão norte-americana que o seu governo proclamou o Kuwait ocupado como a 19ª província do Iraque. O Kuwait é agora parte integrante do Iraque para sempre. Trata-se de uma posição que não é negociável sobre nenhum ministro iraquiano. Disse ainda que o seu governo batizou uma faixa de território ao longo da fronteira Kuwait-Iraque com o nome do Presidente Saddam Hussein. Do Djibouti partiu hoje, entretanto, o porta-aviões francês Clemenceau, rumando-o para o Golfo Pérsico, onde vai reforçar o bloqueio naval já imposto pelos Estados Unidos. Simultaneamente, Israel continua a intensificar os seus preparativos para a eventualidade de na região ser desencadeado pelo Iraque um ataque com armas químicas. As autoridades israelitas estão a distribuir pela população e nomeadamente pelas escolas do país cópias em vídeo contendo instruções sobre qual deve ser o procedimento a adotar no caso de utilização de gás venenoso num ataque inimigo. Em Lisboa, a crise do Golfo foi também tema do dia para a classe política. Na Assembleia da República, a Comissão Permanente reuniu-se com o governo e discutiu a questão do momento. Qual o papel de Portugal numa solução militar de um conflito com o Iraque? O Ministro dos Negócios Estrangeiros iniciou o debate com uma exposição sobre a política do governo face à situação no Golfo. João de Deus Pinheiro considerou ter o governo agido bem, tendo bem vista o apoio de Portugal ao bloqueio decidido pelas Nações Unidas e a preocupação de resgatar os portugueses retidos no Iraque. Até agora parece que a posição portuguesa dependeria não da vontade própria do governo português e das instâncias portuguesas com capacidade de decisão na matéria, mas da própria posição da reunião da UEO e designadamente da reunião que juntou o chefe de Estado-Maior na passada segunda-feira. E, sendo assim, o que era preciso conhecer verdadeiramente da parte do governo é se já extraiu algumas consequências dessa reunião, qual é a informação suplementar que pôde obter através da realização da referida reunião e se finalmente se considera em situação de poder tomar uma decisão e em que tempo a vai tomar sobre a eventual participação portuguesa. Que órgão institucional decidiu que Portugal tinha a obrigação de cooperar com a ação dos Estados Unidos da América antes de qualquer decisão das Nações Unidas? O Presidente da República ou o Conselho da Defesa Nacional, o chefe de Estado-Maior, foram consultados? O Ministro dos Gostos Estrangeiros afirmou na reunião de hoje da Comissão dos Gostos Estrangeiros Portugal não tinha qualquer obrigação jurídica para com os Estados Unidos da América. Que nenhum tratado foi invocado e que a decisão foi exclusivamente política. Quem se enrodoou essa competência e com que fundamento? Quais foram em concreto os esforços feitos pelo governo português para privilegiar uma solução diplomática? Ou, efetivamente, como parece, não foram feitos esforços absolutamente nenhum? Lembrou o governo português à comunidade internacional a questão de Timor nesta hora em que os covaetianos sofrem uma situação do mesmo tipo de que sofrem os nossos irmãos timorenses? Era esta a questão que eu lhe queria deixar. Muito obrigado. Portugal está a admitir que a sua intervenção armada, eventual intervenção armada, não tem a ver com um primeiro tempo, que seria o bloqueio, mas tem a ver com um segundo tempo, que será eventualmente o desenvolver desta escalada? Primeira questão, posta pelo Sr. Deputado Jorge Lacão. É evidente que o governo extraiu, naturalmente, consequências da reunião dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E está precisamente a trabalhar esses elementos. E julgo saber que, em breve, esses elementos serão postos à disposição dos diferentes partidos com o Centro da Assembleia e de outras entidades institucionais competentes para o efeito. O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescentou que a atitude portuguesa de apoiar os Estados Unidos foi uma decisão política, tendo salientado que o governo tenciona fazer uma ofensiva diplomática para relembrar a situação em Timor. A situação no Golfo Pérsico vai ser analisada numa reunião do Conselho Superior de Defesa, convocada pelo Presidente da República para a próxima quinta-feira. A reunião, que se realiza a pedido do primeiro-ministro, será antecedida por audiências de Jorge Soares e Gavaco Silva aos partidos da oposição, marcadas para amanhã.